Fala pessoal, sou Luiz Felipe Carneiro, canal Alta Fidelidade. Hoje é dia de falar sobre um show e vou falar sobre Cássia Heller. Com você, meu mundo, eu ficaria completo. Essa saudosa Cássia Heller, né? E esse show foi muito importante na carreira dela porque marcou uma fase de transição muito importante. A Cássia começou a carreira dela como uma cantora, vamos chamar maldita, né? Inclusive ela cantava muito aqueles compositores chamados Malditos, de São Paulo. Não eram discos, assim, fáceis. Apesar dela ter feito sucesso com Por Enquanto, no Renato Russo, no primeiro disco. Era uma coisa muito... ela cantava muito inglês, Jimmy Hanks. E aí depois que ela lançou esses discos, ela fez sucesso com Malandragem, ela ficou mais popular. E em 97 gravou um disco dedicado ao Cazuza, chamado Veneno de Monotonia. E é curioso, assim, eu assisto shows da Cássia desde 94, se não me engano. E esse do Canecão, assim, era todo mundo sentado em mesas e ela, assim, engolia a água e cuspia em cima por tudo. Então eu chegava no final do show, não tinha mais gente sentada na primeira fila. Todo mundo ia embora, eu acho que ela devia estar puta de estar dando aquele show cantando Cazuza. Aqui todo mundo sentado, eu me lembro que no final do show ela terminou em cima daquelas arquibancadas laterais do Canecão, cantando por Diana Ser Feliz, até, assim, catar. Tem até o ingresso aqui desse show, no primeiro de agosto de 97. Ficou a 30 reais, né? Parado, né? Assim, e ela, quando terminou essa turma do Cazuza, o filho dela, assim, meio que falava que, ah, você berra, não sei o quê. E ela, assim, eu falei que isso é importante esse show, o disco que originou esse show, porque ela ficou mais doce. Ela começou, meio que, de vez, aquela parceria com o Nando Reis, o Nando Reis produziu, compôs várias músicas. Ela, assim, ficou mais madura, não perdeu os antigos fãs, assim, foi uma coisa muito legal, assim, foi uma mudança sem traumas, vamos dizer assim. Eu me lembro, assim, que quando esse show estreou no Canecão, o show desse, né, dessa turnê do Com Você, Meu Mundo, ficaria completo. Eu lembro que eu fui num domingo, o show estreou quinta, eu fui num domingo, porque era algum feriado, segunda, assim, não lembro qual, mas eu lembro de um feriado, segunda. E ela estreou na quinta, eu li as resenhas que saíram nos jornais no sábado e eu fiquei, assim, chateado porque ela não cantava primeiro de julho, que é a música que eu mais gosto de ouvir na voz de Akaseller, né, a letra do Renato Russo. E eu me lembro, assim, eu não sou daqueles caras que vai ao show e fica, toca Raul, toca Raul, é, eu acho que o artista escolhe, o repertório, aquilo que ele tem que apresentar e assim vai ser. Mas eu queria muito ouvir primeiro de julho, eu já tinha bebido algumas cervejas, eu tava lá na primeira fila, ainda bem que ela, nesses falas, não cuspia nas minhas pessoas. E, assim, a partir da sexta música eu discretamente, primeiro de julho, primeiro de julho. Aí, quando chegou no final do show, ela já tinha saído do palco, já tinha umas 20 pessoas meio que em volta, olha lá, primeiro de julho, primeiro de julho. Ela voltou pro palco, não disse, foi lá, porra, vamos cantar logo essa porcaria pra vocês pararem de encher o saco. Ela cantou, o pessoal gostou e eu fiquei feliz que eu voltei na semana seguinte e ela cantou a música de novo, ela colocou, assim, mais pro nível, primeira metade do show. Aí, no DVD, que foi gravado no Palace, ela cantou também primeiro de julho e, ainda bem, né, que ficou registrada, essa versão é muito legal. Inclusive, esse disco tem sucessos, além de primeiro de julho, vamos ver aqui o coroné Antônio Bento, o blues da piedade, por enquanto. Tem algumas músicas novas, o Segundo Sol, por exemplo, que ela tá balançando aqui. E tem três músicas, assim, tem algumas inéditas, três, assim, que eu acho sensacionais. É, Ruman is the Miguel of the World, do John Lennon e Bray O'Connor, o Corpo de Lana, da Nação Zumbi. E, principalmente, o Encerramita, Smells Like Teen Spirit, do Nirvana, que ela fez, assim, uma versão. Então, no DVD é engraçado que tá a galera toda sentada também, tem uns malucos pulando dentro da plateia, muito legal. Em 2000, que ela lançou, era uma época que ainda não tinha DVD, isso saiu em VHS, uma coisa até meio, quase inédita no mercado de música no Brasil. Pops Artistas lançavam show em VHS, né, mas ainda bem que saiu, me lembro que eu tinha um VHS, depois eles digitalizaram aqui pro DVD. É uma qualidade, assim, bem razoável, não é, como nos DVDs de hoje, com várias opções de áudio, mas é bem legal. E marca, como eu falei, essa fase de transição da Kassia, depois, quando ela terminou essa turnê, ela fez o Acústica MTV, que ela tava ainda mais contida. Pena que, assim, no final de 2001, a gente sabe como essa história acabou, né? E é exatamente isso que eu queria saber de você aqui no comentário. O que a Kassi Eller estaria fazendo hoje? Será que ela seria a maior cantora do Brasil? Seria relevante? Ou então, estaria, assim, em projetos de caça-íris? Não sei, queria a sua opinião. Esse foi o DVD de hoje, com você, meu mundo ficaria completo, Kassi Eller. E amanhã a gente tá de volta com mais um vídeo. Tchau! E amanhã a gente tá de volta com mais um vídeo. Obrigado.